Olá amigos, boa tarde! Boa tarde pra você! Bandidos invadem agência bancária, rendem vigia, usam maçarico e levam todo o dinheiro dos caixas eletrônicos. Mistério! Empresário é assassinado e os criminosos fogem sem levar nada da vítima. Revolta! Populares amarram um adolescente que tentou roubar uma moto. O vídeo mostra a ação dos moradores. Recomeço! Jovem que parou de andar depois de fazer a dieta do shake, agora faz tratamento para recuperar a saúde. Vingança! Está na cadeia o suspeito de matar uma mulher apauladas em bairro de Vitória. Sucata sustentável! Veículos que estão no pátio do Detran sem condição de uso vão virar prego e ferragem depois de reciclados. E quando termina a folia, a arte não pode virar lixo. Fantasias que desfilaram na avenida ganham o mundo. As roupas serão usadas em shows na Europa. Mercado de trabalho! Fique de olho nas ofertas do dia! Jornalista é assaltada na saída de restaurante. Os bandidos levaram o carro da vítima, mas foram parados numa blitz e acabaram no lugar certo. Oh, mãe! Não sai, não! Não, não! Oh, mãe! De olho nos sujões! Câmeras monitoram quem joga lixo na rua. Quem for flagrado pode ser multado. Cachos lindos sem agredir os cabelos com chapinha secador. Como a Luísa conseguiu isso, hein? Só uma dica, aquela meia calça furada faz milagres. Coisas assim você vê aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. É claro, e a gente volta bem rapidinho. Até já! Em uma ação ousada, bandidos invadiram uma agência bancária em Jacaraípe, na Serra, renderam vigilantes e passaram horas usando maçaricos. Arrombaram vários caixas eletrônicos e levaram todo o dinheiro. O shopping Jacaraípe fica na principal avenida do bairro, a Abdo Saad. Dos seis caixas eletrônicos, quatro foram arrombados. Um do Banco Itaú e três do Banco do Brasil. Os assaltantes só não arrombaram o quarto caixa eletrônico do Banco do Brasil porque nele não havia dinheiro, só cheque. Alguns fatos que aconteceram no furto a esta agência dentro do shopping chamam a atenção. No chão nós encontramos esta fita aqui. E aí fomos perceber para que ela foi usada. Eles colocaram, olha, fitas toda ao redor aqui deste vidro. Colocaram um pano, um tecido. Dessa forma, passaram a trabalhar aqui dentro da agência com maior tranquilidade. Os ladrões também tiveram o cuidado de virar o sensor do alarme para evitar pegar toda a movimentação deles aqui quando estavam abrindo os caixas eletrônicos. E também tiveram o cuidado de virar as câmeras de segurança para a parede e assim evitarem ser identificados. Uma moradora que acordou de madrugada chegou a ver a lona preta no vidro da agência, mas não desconfiou de nada. Eu acordei para ir no banheiro de madrugada e olhei para o shopping. Quando eu olhei para o shopping eu vi que o vidro da vitrine do Banco do Brasil estava com algo escuro, parecia um plástico, uma cobertura preta ou cinza escuro. Eu achei estranho, achei que o banco desse está mudando de local. Aí voltei e fui dormir. Enquanto a moradora voltava a dormir dentro do banco e sob a proteção da lona, os assaltantes usavam maçaricos para abrir os caixas. A botija de gás é da cozinha do próprio shopping. Vários institores de incêndio também foram utilizados. Estima-se que os assaltantes ficaram cerca de três horas dentro da agência. Tempo de sobra para fazer tudo isso. É que o vigia contou à polícia que foi rendido por cinco homens armados por volta de uma hora da madrugada. Ele foi amarrado e vendado e só conseguiu se soltar às quatro horas, depois que os assaltantes tinham saído. Vizinhos disseram ter visto movimentação estranha no shopping por volta de onze horas da noite. Viram também um carro preto parado aqui na rua, bem próximo. A suspeita é que os assaltantes tenham entrado no shopping por uma báscula lateral. Ao sair, os ladrões tiveram o cuidado de levar a lona preta junto com eles. O caso será encaminhado à divisão patrimonial. O valor levado não foi informado. Bom, deve ter sido muito dinheiro. Agora, o mais engraçado é que você já tentou entrar num banco usando um celular, a chave do seu carro, da sua casa? É impossível passar ali naquela roleta, né? Agora, como é que o cara entra num banco, assalta tudo, tira dinheiro de todos os caixas? Se tivessem cem caixas, ele tiraria dos cem. Fica horas e ninguém vê. É muito estranho. Muito estranho. Tem que investigar, né? Por enquanto, nenhum suspeito foi encontrado pela polícia. Empresário é assassinado a tiros na zona rural de Cariacica. Os criminosos fugiram sem levar nada. A suspeita é de que a morte tenha relação com negócios ilícitos feitos pela vítima. O empresário foi morto por volta das sete e meia da noite, na Rua Zaleia, zona rural de Padre Gabriel, em Cariacica. Rubem da Silva Camilo, de 57 anos, possuía terrenos e chácaras alugadas na região. Visitou familiares e voltava para casa em Cobilândia, Vila Velha, quando foi assassinado. Dois homens em uma moto seriam os autores dos disparos. Um deles chegou a perfurar o capacete da vítima. Ao todo, foram encontradas oito perfurações, na cabeça, ombro e costas do empresário. A polícia encontrou algumas gotas de sangue aqui no meio da estrada, a cerca de 50 metros de onde o corpo foi encontrado, o que indica que a vítima foi baleada ainda em cima da motocicleta, que, desgovernada, acabou batendo na cerca. Todo o dinheiro da vítima, cerca de R$ 1.200, continuava na carteira. Nenhum pertence foi levado, o que exclui a hipótese de roubo seguido de morte. Segundo testemunhas, Rubem andava acompanhado de muitas mulheres e fazia negócios ilícitos no ramo imobiliário, como a invasão de terras. Essas informações iniciais devem guiar as investigações da Polícia Civil. Atenção, moradores da Serra. As câmeras de vídeo monitoramento estão de olho em quem joga lixo em local impróprio. O município tem agora uma lei que vai multar os sujões. Por enquanto, o trabalho é de orientação. A central de vídeo monitoramento da Serra acompanhou o trabalho de limpeza da Prefeitura. Com o auxílio de um trator, um caminhão é carregado de lixo, que é retirado de um terreno no bairro José de Anchieta. Mas, por incrível que pareça, o local permanece limpo por menos de três minutos. A própria população do bairro trata de sujar tudo novamente. Primeiro, é um homem com um carrinho de mão que despeja o lixo. Depois, um carroceiro. Por fim, dois homens chegam em uma Kombi. Por causa de trabalhos sujos, como esses que vimos, agora aqui no município da Serra é lei. Quem for flagrado sujando a cidade, jogando lixo em locais impróprios, vai ser punido. Assim que o infrator for identificado, primeiro ele vai ser advertido por escrito. Mas, se insistir em sujar a cidade, vai sentir no bolso a desvantagem de ser mal educado. A partir de R$ 50,00 e ela cresce progressivamente a partir do momento que ele não atende a limpeza ou que ele reincide no depósito irregular de lixo. São as 58 câmeras espalhadas pelo município que vão ajudar na identificação dos sujões. Os operadores vão acompanhar cada ação do início ao fim. E os detalhes serão repassados à postura do município. O trabalho vai ser desse jeito. Assim que alguém for flagrado jogando lixo em local irregular, como é o caso desses dois homens, a câmera faz o acompanhamento. Aqui, foi possível identificar onde eles estão trabalhando. Aí fica bem fácil chegar até eles. As imagens estão aí para comprovar. A gente está flagrando isso direto e as ações vão começar a serem executadas. Eu acho que é uma questão de educação e a gente está querendo criar uma cultura de limpeza na cidade. A lei do lixo zero espera manter a cidade limpa e, quem sabe, educar aqueles que insistem em manter a desorganização. A população aprovou a lei e espera que cenas como essa não possam ser mais vistas ao longo do município. O cidadão precisa mudar o comportamento, entender que o lixo dele é de responsabilidade dele. Se ele faz o descarte indevido, a cidade fica suja, gera doenças. Então, assim, a lei vem no sentido de chegar a conscientizar a cada cidadão que a responsabilidade é dele. Excelente ideia, viu? Mês que vem, a Prefeitura da Serra começa o serviço de recolhimento de móveis e entulhos. Mais informações pelo telefone Anote, viu? 3251-5879. 3251-5879. Receber rótulo de sujão é muito feio, né? Péssimo, viu? Nada a ver. Adolescente tenta roubar moto na serra, é amarrado por populares. As imagens mostram o rapaz sendo imobilizado por um agente de trânsito que passava no local. Comerciantes revoltados com mais uma tentativa de roubo ajudam a amarrar o adolescente. Minutos antes, ele tinha tentado roubar uma moto, mas o alarme disparou. O menor correu, mas foi alcançado. Enquanto se debatia, ele acabou machucando o rosto. A polícia chegou e apreendeu o garoto. Ele foi levado para o DPJ de Laranjeiras, ouvido e liberado. Esse flagrante foi feito por um comerciante enviado aqui para a TV Tribuna. Você também pode participar do nosso telejornal. Ele fica mais bonito com o seu olhar, viu? Pelo e-mail tv.tribuna.com.br Ou através do nosso celular de plantão 24 horas. Anote aí 99981 1166. Ou pode ainda ligar para a nossa produção 33319050. 33319050. Mande seu vídeo, sua sugestão. Participe do nosso TN. Tem informações aí que tem cerveja vendendo sem álcool, que a zela não é totalmente 0% de álcool, não. E a gente vai agora começar um teste, olha só como é que tem aqui. Bafômetro, também o capitão do batalhão de trânsito da polícia militar, uma parceria com a gente aqui. Mesma coisa, continuidade. Essa daí já tem senhor alcoólico. Outra pessoa tem que prestar atenção no que está comprando, né? Uau, gostei disso, hein? É daqui a pouquinho o teste da cerveja sem álcool no Ronda Geral, ó, coladinho com TN. Começamos a falar de emprego. Há vagas para auxiliar de mecânica automotiva, lavador de veículos e gari. Mande o seu currículo para seleção arroba corpus ponto com ponto BR. Jornalista é rendida e tem o carro roubado depois de sair de um bar na Praia do Canto. Isso é em Vitória. Os bandidos foram parados numa blitz, presos e reconhecidos. O abuso no camburão passou dos limites. Eles cantaram, debocharam. Veja na reportagem. Segundo a polícia, os quatro amigos optaram pelo crime para conseguir um carro, mas a diversão com o veículo durou pouquíssimo tempo e todos acabaram presos. Esses dois menores e os dois maiores, Rafael Caetano e Rislander Dias, foram flagrados com o carro roubado após serem parados numa blitz. Eles negaram que cometeram assalto, mas disseram que o veículo foi comprado por um preço bem em conta. Ninguém rendeu ninguém não, opa, a dor, nós somos trabalhador. Eles foram presos por quê então? R$ 500,00 em um carro, no mínimo estranho. Mas eles insistiram na mentira e ainda disseram que o veículo seria para impressionar algumas garotas do bairro Santo Antônio em Vitória, local onde eles foram presos. Nós só fomos dar uma volta aí para pegar as mulheres ali, mas deu errado. A arma era sua? Não! Como é que você conseguiu essa arma aí, rapaz? Quem? Ué, não estava com vocês a arma? Não, você viu? Eu estou perguntando para você se ela estava com vocês. Você viu no meu porte? Eu estou vendo que você está preso. Só porque eu estou preso porque eu vou ser bandido? É igual vocês falam, bandido! Rapaz, mas você foi preso com um carro roubado e com uma arma. Você quer que a gente acredite no quê? É, eu sei lá, eu não fui preso não. Rapaz, você está fazendo o que aí, algemado? Eu apenas estou sentado aqui, passando o tempo um pouquinho. A vítima desses criminosos foi uma jornalista aqui de Vitória. Por volta de meia-noite, ela saiu de um bar aqui no Triângulo das Bermudas e logo entrou no carro. Um primo estava com ela no veículo. Os bandidos chegaram já mostrando a arma e logo anunciaram o assalto. A jornalista entregou a chave sem hesitar. No DPJ de Vitória, os bandidos foram reconhecidos. Nem isso tirou o bom humor deles, que com o tom de deboche, ainda cantaram diante da câmera. Ô mãe, não chore não, não, não. Ô mãe, não chore não. Brava e brava, eu estou de volta no Complexo do Penhão. Dá uma pressão. Muda um pouquinho essa lei, bota esses meninos para trabalharem muito. Você vai ver como é que eles vão parar de cantar gracinhas. É isso aí, pois é. Eles cantam hoje, sabem até que podem deixar a prisão em breve. Só esquecem que nesse mundo do crime, a vida pode ser bem curta, né? Com certeza. Bom, e depois de tantos erros, é hora de cuidar da saúde. A Karine, que ficou sem andar depois de fazer dietas malucas, começa a passar por médicos e fazer exames. Agora, a mãe pega no pé para ela comer direito. E o velho e bom feijão voltou para o prato. Se levantar já é difícil caminhar, então? Nesta semana, completam 20 dias que a auxiliar de laboratório Karine Gonçalves, 20 anos, desmaiou no terminal de Itacibá, em Cariacica, e ficou com dificuldades para caminhar. O motivo, segundo os médicos, uma dieta feita por conta própria, à base de shakes, chás e óleo de coco. No começo, foi muito difícil para mim, pelo fato de não estar andando mesmo. Agora, graças a Deus, que eu estou me recuperando melhor. Estou começando a andar, não direito, mas rastando um pouquinho, com a ajuda da minha mãe e do meu pai. Como ficou um longo tempo se alimentando mal, o organismo de Karine deixou de absorver as vitaminas do complexo B, o que garante o fortalecimento muscular e evita a anemia. Agora, a jovem foi obrigada a comer de forma saudável. O que você tem comido agora, que antes você não comia de jeito nenhum? Feijão. E com a fiscalização rigorosa de Luciana, a mãe minha dura. Pegar firme com ela, entendeu? Para ver se ela anda, anda firme. Eu quero ver ela correndo, porque do jeito que ela está, não dá não. O jornal A Tribuna está participando ativamente da recuperação da jovem. E hoje, foi dia de ir ao hospital. A maratona de recuperação de Karine continua. Agora, ela vai ser submetida a uma bateria de exames, 20 no total. Amanhã, é dia de conhecer a nutricionista. A profissional será a responsável pela reeducação alimentar da jovem. E depois, é hora de visitar o fisioterapeuta. Este profissional terá a responsabilidade de fazer com que Karine caminhe com mais firmeza. Ainda serão dias de muito sacrifício até Karine estar 100% recuperada. Ela espera que o mau exemplo dela desperte o sinal de alerta em outras pessoas que colocam a beleza à frente da saúde. Foi mais um alerta, né? Por mais que eu ache que as pessoas acham que nunca vai acontecer com eles, eu quis passar uma coisa para eles não fazerem errado. Espero que tenha ajudado alguém, né? Karine, daqui uns dias você vai estar correndo, viu? E está preso suspeito de matar uma mulher de 44 anos, apauladas no Forte São João, em Vitória. O rapaz teria cometido o crime porque antes também apanhou da vítima. Ele diz que matou em legítima defesa. Em legítima defesa, ela me agrediu e aconteceu isso, não tenho mais nada a declarar. Mas depois, João Marcos Paula da Silva, de 20 anos, entrou em contradição. Confessou que foi agredido pela vítima meses antes de assassiná-la. E isso o deixou furioso. Cortou uns 3, 4 meses atrás só isso. Por que ela te agrediu? Porque ela é maluca, é usuária de droga, pelo efeito da droga. Essa agressão teria ocorrido há 3, 4 meses antes do fato, ou seja, antes do crime. Então, sendo isso a motivação, jamais ele poderia alegar a legítima defesa, né? Catilene Francisco Nascimento, de 44 anos, foi morta a pauladas em novembro do ano passado. O crime aconteceu numa escadaria no bairro Forte São João, aqui em Vitória. Foram denúncias anônimas que ajudaram a polícia a chegar ao autor do assassinato. Após ouvir João Marcos, a polícia foi até a casa dele. No local foi apreendida esta metralhadora caseira. Ainda não se sabe de quem a arma, se pertence a João Marcos ou ao irmão dele, Gelbis Paula da Silva, de 26 anos. Gelbis foi conduzido à delegacia porque estava com um mandado de prisão em aberto por homicídio. Ao ser questionado sobre o crime, ele sorriu. Você tem um mandado de prisão em aberto por homicídio, né? Foi legítima defesa também? Não sei, eu tenho que provar. Não devo nada a ninguém, não. Não devo nada a ninguém, ouviu? Por isso que eu estou rindo aqui. Estou achando graça. Pronto. Esta adolescente de 17 anos, irmã dos dois, também foi levada para a delegacia. Ela foi pega traficando. Existe um histórico da família, envolvimento de mãe, de pai, de irmãos, ou seja, então é uma coisa corriqueira para eles. Então, eles tratam isso com bastante naturalidade, a ponto de ficarem rindo aí da morte dessa pessoa, né? Como se fosse uma coisa normal. Doutor Adroaldo vai tirar esse sorriso do rosto deles rapidinho. Seu Jaime mora há 60 anos no bairro e nunca viu tanta sujeira, insegurança e abandono. Os moradores estão apavorados em Alto Boa Vista Cariacica. Dona Flória já não aguenta mais ouvir tantas desculpas da prefeitura. É verdade, Torino. Primeiro a chuva atrapalhou os trabalhos, depois funcionários de férias e por aí vai. Uma vista de encher os olhos. Daqui de cima, a visibilidade da segunda ponte impressiona. Mas seria tudo perfeito se o descaso não estivesse já tomando conta de todo o local. Este é o Alto Boa Vista em Cariacica, bairro que já foi motivo de orgulho à população. Mas agora só traz dor de cabeça. Essa área é a principal reclamação. O local havia sido invadido e após uma briga judicial, os moradores foram obrigados a sair. As casas que aqui existiam foram demolidas e o que sobrou foi um amontoado de entulhos. O terreno é ocupado por torres de uma concessionária de energia elétrica. Há cinco anos já foi feito pedido na prefeitura, desde quando saiu o primeiro morador, que essa área é abandonada. Faz um paliativo, passou a eleição, volta à situação como vocês estão vendo aí. Algumas paredes ainda estão de pé e é atrás delas que os usuários de drogas aproveitam para ficar. Outros preferem o mato, que de tão alto já não é possível ver o que tem atrás. Com isso, a insegurança só aumenta. Fica a merceda da bandidagem. É obrigado a conviver. Não pode falar nada. Desde junho do ano passado, os moradores vêm tentando o contato com a prefeitura para resolver tantos problemas aqui no bairro. Mas até agora, nada foi feito. Ironia ou não, essa placa foi colocada dentro do mato, pedindo que a população faça a parte dela. Mas afinal de contas, de quem é a responsabilidade de limpar toda essa bagunça? A prefeitura de Cariacica sabe que essa função é dela. Tanto que toda vez que a procurada tenta justificar o injustificável e se engana quem acha que a população fica convencida. O que a gente disse dessa vez, quando nós entramos em dezembro, que em consequência da chuva, o município teve muitos casos e deu prioridade aos casos mais necessitados. Nós precisamos e merecemos um bairro mais limpo, mais saudável, com aparência melhor. E já que a esperança é a última que morre, seu Jaime, que mora no Alto Boa Vista, desde 1953, ainda sonha em ver o bairro como antes. Que voltasse como era anterior, antigamente, era uma beleza. Fico triste, viu? Pois é, eu editei esse VT, seu Jaime falou que depois das seis, por medo, ele não sai de casa. Depois das seis não dá pra sair de casa? Das seis não sai de casa lá. Seu Jaime é complicado realmente ficar prisioneiro dentro de casa, né? Será que o prefeito passou por ali pra pedir voto? Com certeza. Talvez, né? É super triste, né, conviver com esse descaso. A EDP Excelsa confirmou que a limpeza pública é de responsabilidade da Prefeitura de Cariacica. Bom, a Prefeitura de Cariacica, mais uma vez, prometeu mandar uma equipe ao bairro, ainda hoje, pra avaliar a situação e programar a limpeza do terreno. Tem que fazer isso com periodicidade, né? Não adianta nada limpar agora, porque, como diz a Flória mesmo, o mato cresce, né? Então tem que ser uma constância. Veículos que viraram sucata no pátio do Detran vão ganhar um destino mais sustentável. Serão prensados e reciclados. O material será transformado em produtos como pregos e ferragens. O processo é rápido. Em segundos, a sucata do carro vira ferro prensado. Existe um conjunto de vantagens. Do ponto de vista ambiental, porque nós estamos aqui fazendo um processo de reciclagem desses veículos, e também do ponto de vista da segurança pública. Porque acontecia do Detran, em outras ocasiões, fazer o leilão e esses veículos voltarem a circular, muitas das vezes como Pokémon, como qualquer outro tipo de veículos fraudados. Veículos como carros e motos, que ficam nos pátios do Detran, passam por leilões. No último, realizado em outubro do ano passado, foram arrematadas mais de 1.800 toneladas de lata velha. São mais de 4.400 que vão ficar desse jeito aqui. Tudo isso será levado para São Paulo, por uma empresa de reciclagem. E vai servir de matéria-prima para outros materiais. Fins como óleo, faz serviço de processo de pneu, borracha. E a gente trabalha com ferro e tudo vai ser destinado a um fim legal. É a garantia de que esses veículos não irão voltar mais às ruas. O que respeita as leis e o meio ambiente. É um conjunto de vantagens que o Detran traz com essa medida aqui no Estado. Polícia divulga imagens do assalto ao Juizado da Infância da Serra. Os bandidos levaram várias armas e como quebraram o equipamento de filmagem, acharam que não seriam descobertos. Mas as imagens do momento em que eles chegaram foram salvas. E mostram também como foi a ação dos vigilantes na hora do crime. Observem as imagens. É hora da troca de plantão na segunda vara de Infância e Juventude da Serra. São 5h43 da manhã de sábado. O vigilante que sai está uniformizado. O que chega para trabalhar, reparem, está com mochila nas costas e mesmo com o portão aberto e chovendo, fica ainda um pouco do lado de fora. Depois de um tempo, ele entra. Mas reparem de novo, os dois não fecham o portão e ficam aparentemente nervosos no pátio. Trocam poucas palavras. E aí que surgem os assaltantes, que aproveitam o portão aberto e rendem os dois vigilantes. Os assaltantes, também nervosos e sem retirar os capacetes, entram no local e vão direto para onde ficam as armas. Metem o pé na porta. E antes de sair, danificam o equipamento de gravação. Só que, para azar deles, o equipamento só não registra a saída dos assaltantes. O restante, visto até agora, ficou salvo na memória do aparelho e vai ajudar a polícia nas investigações. Principalmente esta imagem, onde um dos assaltantes levanta a viseira do capacete e permite que o rosto dele seja visto. Com a divulgação das imagens, o delegado José Virgílio espera agora que os dois assaltantes sejam reconhecidos e que as pessoas acionem o 181, diz que denúncias, para denunciá-los. A gente tem certeza que eles sabiam que haviam armas ali. A gente ainda não tem essa informação, se os vigilantes apontaram ou não o local. Lembrando então, quem tiver informações pode ligar 181. Veja o que é destaque no Jornal da Tribuna desta terça-feira, 25 de fevereiro. Dez cursos rápidos para disputar emprego com um salário de até 3 mil reais. Aqui na foto principal, carros velhos vão virar pregos e parafusos. Mulher é esfaqueada pelo marido quando amamentava o filho de dois anos. Vício em trabalho separa mais de 2 mil casais. Nesta edição, você confere a lista dos 3.770 aprovados no vestibular da UFIS e sobram 392 vagas. E não deixe de ler ainda nesta edição de A Tribuna. No AT2, vamos adotar uma criança com síndrome de Down, diz Gustavo Lima e a namorada. Smartphone, a prova d'água. E ainda, carnaval já começa hoje nas praias. Olha a sobra do carnaval aí, gente! Olha, termino do estile. E aí, como fazer para guardar aquelas fantasias, muitas vezes enormes, dentro da sua casa? Eu sei, eu sei. Muita gente não guarda, doa. O bloco do Reciclafolia cresce a cada ano. E desta vez, as roupas serão usadas em shows lá na Europa. O brilho das passarelas continua mesmo após o desfile. O esforço de um grupo de mulheres é o que dá o tom do enredo do valioso trabalho de reaproveitar aquilo que iria virar lixo. Aqui tem adereços, chapéus. Por aqui, passam a ala das baianas e a criatividade do carnaval capixaba. São muitas fantasias. O grupo existe há cinco anos. Mas o que está aqui é apenas o resultado do que foi visto no sambão no último fim de semana. A verdade é que são considerados foliões ecológicas. E nós vamos realmente para fazer todo um trabalho de conscientização e tirando, evitando que vá para a Bahia de Vitória, para os terrenos baldios, gera renda para a comunidade. São doadas para vários grupos de produção, grupos de economia solidária em todo o Estado. O Reciclafolia também limpa as fantasias e doa para blocos do Estado inteiro. Eles vêm buscar, eles também ajudam na nossa coleta. E dentro do projeto, o tecido, a ferragem toda é reaproveitado. Quem ganhou algumas também foi um grupo de dança da UFIS que vai se apresentar na Europa. É o samba que vai invadir o velho continente. A gente apresenta em teatro, nas escolas, em asilos, tem cortejos na rua, em praças. Então, são várias ao longo de uma semana. Nós decidimos fazer peças de samba e para levar a alegria brasileira para Portugal. E olha, quem ainda estiver com a fantasia em casa e quiser doar, pode ligar para a parecida pelo telefone 9984645319984645319984645319. E por falar em carnaval, daqui a pouco, às 3 da tarde, começa a apuração do júri oficial do Álvares Cabral. Olá, amigas do TN. Nesse verão todo, não dá para ficar usando chapinha e secador todo dia, né? Porque senão o cabelo, ó, fica um lixo. Então, eu vou te mostrar que dá para deixar o cabelo assim, ó, bem encaixado, usando só meia fina. É isso mesmo, é bem fácil, olha só. Bom, para o cabelo ficar bem encaixado, o legal é você dormir com a forma que eu vou te mostrar. Mas o meu já está assim porque eu fiz ontem, então eu já vou mostrar o passo a passo ao contrário, tá bom? Para começar, então, eu vou prender a franja, que é a parte que eu não quero que fique enrolada. Bom, e agora vamos para a parte da meia fina. Você vai cortar bem assim, bem rente, onde começa o shortinho. E vai cortar onde fica o pé também. Agora você vai ficar tipo o rambo, sabe? Amarrar essa meia fina assim. E dá um laço para na hora de tirar ficar mais fácil. Divide o cabelo no meio. E agora sim nós vamos começar a enrolar. Então a gente vai pegar essa parte aqui da frente, não pode ser muito cabelo, nem pouco. Tem que ser uma quantidade assim, assim mais ou menos, tá vendo? Com a outra mão, você vai enfiar um dedo por dentro e vai descer com a mecha. Essa parte que sobrou, você vai pegar mais um pouco do cabelo que está embaixo. Fazer a mesma coisa, enrosca. E agora esse que foi o resto que sobrou, eu vou pegar e vou enroscar ele todo. Desse lado aqui, quando você for enroscar, enrosca sempre para dentro, tá? Porque aí na hora que soltar vai ficar bonitinho. Porque agora está muito feio desse jeito, né? Mas tudo vai ficar bonito. Agora é só pegar um spray, jogar um pouquinho. E ir dormir. Agora é só você deitar e tal. E na hora de acordar? Bom, agora na hora de acordar, você tem que pegar o seu laço e desatar. Abriu. O cabelo vai ficar assim, ó. Metade de um lado e metade do outro. Aí você vem aqui na frente, ó, na testa. E vai puxando. Aí o seu cabelo vai sair assim, bem aonde que ele estava. Ó, o pouquinho de tempo que ficou, como que o meu já deu mais uma cacheada, ó. Então agora a gente solta a franja. Solta um pouco o cabelo. Bem natural, ó, sem chapinha. Só com a meia fina. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e na semana que vem eu te espero com novas dicas. Até lá. Eu espero que vocês tenham gostado, hein? Ficou linda. Em instantes, polícia usa helicóptero em perseguição a bandidos em Vila Velha. Não, saia daí. Voltamos rapidinho. Agora meio-dia e trinta e três. Polícia usa helicóptero durante perseguição a bandidos na Glória, em Vila Velha. Eles tentaram assaltar uma joalheria. Essas imagens você vai ver agora no Ronda Geral com Débora Moraes. Uma boa tarde pra você. Boa tarde e até amanhã, amigos. Até amanhã, amigos.